Pode subir aqui comigo, tá? Sobe, Brian, aí todo mundo vem. Isso. Não, pode soltar. Letícia, tem uma música que vocês gostam muito de cantar lá, qual é? Para cantar sua canção. Tem certeza? E o que você acha de todo mundo cantar com a gente? Pode ser? Nós vamos colocar, cante essa canção. Tá certo? Vocês cantam comigo, né? E se vocês quiserem fazer também, vamos ficar em pé, todo mundo faz. Tem que fazer um pouco de exercício agora, tá certo? Todo mundo em pé, então, fazendo com a gente. O que vocês acham? Não é uma boa? O que você acha, Léo? Sim. Sim. Eles têm que fazer junto, não tem? Então vai. Todo mundo agora. Pode soltar a música. Cadê a careta? Para cantar essa canção, levante a perna. Canta essa canção e bata os pés. Canta essa canção e giro o corpo. Canta essa canção e saia do show. Gente, é pra fazer. Agora o joelho. Para cantar essa canção, balanço o joelho. Canta essa canção e corra parado. Canta essa canção, procure um amigo. Canta essa canção e tem um abraço. Agora tem que fazer tudo. Para cantar essa canção, levante os braços. Canta essa canção, balanço o joelho. Canta essa canção e cabeça faça. Canta essa canção, levante a perna. Canta os pés. E o corpo sai do chão. Balanço o joelho. Canta essa canção e corra parado. Procure um amigo. Canta essa canção e corra parado.